Saudações transportadoras, Leo Doca na área, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo direto da redação da Agência Transporta Brasil. E ó, já vamos começar o vídeo pedindo aquele like que ajuda demais o nosso trabalho e também para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí porque toda semana tem novidade e tem notícias sobre a vida em movimento aqui, viu? E a notícia de hoje é que a Foton, que é uma marca chinesa, uma das maiores fabricantes de veículos comerciais do mundo, está no Brasil, você sabe, há alguns anos e esse mês realizou a entrega do primeiro caminhão produzido na linha de montagem lá em Guaíba, em parceria com o pessoal da Géfico Industrial. Esse caminhão foi vendido para uma prefeitura no Rio Grande do Sul e você confere a história completa aqui na Agência Transporta Brasil. Vem falar sobre o nosso caminhão Foton, o 3514DT, produzido agora no Rio Grande do Sul, na cidade de Guaíba, junto com a Géfico Indústria. O primeiro veículo foi vendido para a prefeitura do município de Mato Queimado, no Rio Grande do Sul. Vai ser utilizado pela Secretaria de Obras, lá do município. Nós estamos muito felizes de voltar a produzir no Rio Grande e, coincidentemente, esse primeiro veículo ser vendido para o Rio Grande do Sul. A Foton continua com a sua linha de produção, produzindo os modelos 3511, 3514DT e ST e esse primeiro foi realmente vendido aqui para o Rio Grande do Sul. Olha só, a indústria nacional de caminhões fazendo seus movimentos e você acompanha tudo isso aqui na Agência Transporta Brasil, seja aqui no YouTube ou no nosso site, no transportabrasil.com.br, no Facebook e também no Instagram. Para você seguir a gente em todos esses lugares, tem o link aqui na descrição desse vídeo, viu? Valeu demais a você, não se esquece de deixar o seu joinha e de ficar ligadinho aqui na TV Transporta Brasil, porque toda semana tem vídeo novo sobre transporte e logística, viu? Valeu, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho